Vamos lá estão a ganhar isto Vamos perder puto Vamos perder puto Vamos perder puto Vamos perder Ai é o Prost Prost É isto que este gajo já tem rank Prost Isto é Prost Vamos ver Deixa-me só ver o nível deste Prost Qual é o nível do Prost Não mostra o que faz Xiii 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 Toma cuidado com o que faz Este Swain e este Luciano vão nos dar por baixo São dois champions early game Depois este leva-me a Hunors Não quer fazer pressão Mas é só o matchmaking do LoL Matchmaking do LoL é Tenor of Tenning Tenor of Tenning Morel vai ser tua prioridade Para encontrar a equipa dele O Swain Ilha O Urso Ilha E o Vladimir Ilha Tu vais ter que fazer Morel A primeira coisa? Depende Se vejas que estamos a ter boa dificuldade No jogo É a primeira coisa Mas se vejas que está a correr bem Vai para um item de dano E depois fazes como segundo item de Morel Sim Eu vou descer no quarto Vou até dormir Está bem preparado o jogo Direto para Morel Ok 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 Tem de ter cuidado com este gajo O Swain Do lado direito Do lado direito dele Alguém aqui não se está conectado Este Swain O gajo aqui que vamos jogar contra ele no bot Sim Ele puxa Ok Cuidado Ele manda uma mão para frente Ele manda uma mão para frente Se está certo ele puxa Está tudo bem Tipo um bleat O Lucian Tem de ter cuidado Que ele dá muito dano No início do jogo Este aqui é o do main Tem de ter muito cuidado Que ele dá muito dano Por isso Muito cuidado Tu tens que Quando lhes vais dar dano Tu recua bem Para recuperar os cooldowns E depois avanças para frente Para tentar dano outra vez Está a ver? Não forces muito os ataques Quanto afk Só te digo Faz a tua cena Joga com calma Está a ver? Para não fazer muito certo Isto vai ser uma lane Muito difícil Eles aqui dizem para eu ir fazer crítico Mas eu não vou fazer crítico Vou fazer lane Immortal Reminder Tem uma equipa muito forte Muito forte Tem uma equipa muito forte Muito forte Muito forte Estão descendo estes bronzes Estás a ver? Eles não Eles não Ah não dá carro Caga nisso Pois o gajo não está ainda Tens que prestar atenção ao jogo Estava a ver um banho Não fico sem me estar fraco Fica mais próximo Sim Tranquilo, calma Não sei 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 Entra minha Não sei Não, não vai ser assim. Cuidado ao usar o stun, porque estes gajos, eles vão aproveitar dos teus erros. Tipo, se tu cares um cooldown de stun, eles vão avançar e ser mais agressivos. Estes gajos estão muito mais coordenados. Eu acho que eles são primeiros. Acho que estes dois gajos estão em grupo também. Um bom pau. Um aluno está em um salão. Que foda-se pela outra vez. O que é que eu for do lado de nós? E este troca-se? Temos de alguma forma? Vou deixar uma sal. É, foi mais dos mínimos que me deram nada. Eu já estou fazendo. Ele está aqui. Deixa eu ver. A gente tem que ter cuidado para ficar puxado. Não é isso puto, tu não podes ir dar a cara assim aos arbustos. Claro que eles te vão matar. Que eu já te disse aqui, um ERZ, estás f***. Mata, mata, mata. Ele não tem mana. Em princípio deve ser um free kill. Em princípio deve ser um free kill. Em princípio deve ser um free kill. Ele não tem mana. Mas não podes vir dar a cara. Nós chamamos da face check, não podes fazer isso. Não podes vir dar aqui a cara aos arbustos assim. Se não, estás f***. O máximo que podes fazer, tipo... O que eu faço? Se eu quero, tipo... Verificar-se ao seu lado. Dás um bait, estás a ver? Um baitzinho. Enfim, vais ver o arbusto, mas depois desvias-te para o lado ou assim. Sabes que ele vai te mandar uma habilidade. Eu vou criar uma habilidade... ...com não-existência. Mas não é o tamanho, homem. Eles agora estão a ser agressivos, porquê? Porque eu sei que tu estás a nível 3, tá assim? É normal que eles... Bem jogado. Eu recupero a minha vida. Foi uma boa trade, gostei. Caraca, se apanhas. Caraca. Boa trade, boa trade. Ele não tem pot. O gajo não tem pot, por isso é difícil recuperar a vida dele. O nosso foco é aquele gajo ali. Sim. É o que está a dar mais dano dos 10. Não tem pot. Vou baixar aqui os minions, não batas nem as minas. Ele está a dar muito dano aquele ali o sway. Ele está a dar muito dano. Castiga, castiga, castiga. Agora o preto, preto, preto. Ok, vim chegar. Mesmo assim, mano. Vou em esquisito a maneira como eles estão a jogar. Para pelados. Vamos ver se estão fazendo para pelados. Está a sor. Cuidado que não tens mana. O outro foi a base, de certeza. Ele está a sor. Eu vou puxar esta wave. Se quiser ajudar. Pode ser mais rápido. Esta wave vai puxar na direção deles. F***. Olha, olha, olha. Apanhou. Mano. Isso é merda para o meu recall. Porque, caralho. Ele está a me atrasar, boi. Ok, mas o Luciano foi eu. Nice. Dá tempo para montar. Sim, cara. Sim. Vamos lá. O Luciano está a puxar bem. O Luciano está a puxar bem. O Luciano está a puxar bem. Lá em cima é que está a fita. Vá lá para cá. O Luciano está a trás da torre não está a fazer nada, mano. Não. Está fk. Deve estar no facebook ou... O que é essa merda, mano? Para pra escrever, what the fuck? Mano, são bronzes, são bronzes. Roda. Esquece. Nem eu vou estar aqui a perguntar o porquê. Porque no bronze vês tudo. Mano, o gajo, eu tenho a certeza que ele parou para ir ao Facebook ou alguma coisa. Esses gajos fazem isto nestes ranks. Vais meter a ward aonde? Podes me meter a ward aonde? Agora não vou para a ward, porque a wave está sempre para nós. E este, este. Ah, vai, 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 vai. Matá-me, matá-me. Baza, baza se conseguir. Foi bem, matei, matei o outro. Matá-me baixo. Ele também me matou. Porquê? Porquê? Foda-me. Onde é assim, Rosa? Vai para aqui, para atrás do todo. Minha casa. Você não viu o que é que ele fez? Porque tu tens de... Tu tens de fazer assim. Se ele me vai me dar dive, eu tenho de expor mais longe da caída. Tu morrestes aqui, pô. Tu nunca devias estar aqui, quando estás com dois gajos aqui. André, se eu não viesse para ali, eu tinha levado custante do outro e morria logo. Era mais rápido ainda. Aonde? Aqui? Mesmo que morresses, mesmo que morresses. Tu morrestes aqui numa má posição, porquê? Porque eles podem só recuar para aqui e é bem mais rápido. Mas morrer numa má posição, numa boa posição, estava a morrer de qualquer maneira. O que é que interessa é isso? Sim, mas podias ter levado um kill. E a torre deu-lhes dano. F*** me. F*** me. F*** me. F*** me. O que é isso? 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 É por isso. Só se for em TFT, mano. É por isso. TFT, como assim? TFT, aquele mod de jogo. Mas não conta para aqui. Tem uma rank? Tem rank. Quando viste o Christ? Fiz com a borda de silver era porque... Ah. Gostaria de chegar aqui assim. Já. Com os nossos kills. Caramba. Lop. Está aqui alguém. É para jogar. Está aqui alguém. Vou para estar a jogar assim agressivo. Né? Vou para estar a jogar assim agressivo. Açor. Está aqui alguém. Olha o bazou já. Eu acho que era o urso, mas... A gente limpa a torre. Limpa a torre, claro. É para limpar a torre. Vamos jogar bem. Vamos. 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 Vamos jogar ali. Vou já... É a Ludo antes mesmo. Não consigo fechar. Vou comprar de lá cinco anos. Matamos este gajo? Não. Cague-me. Agora já estava a dar recall na verdade. É. Ahm. Ya. Preciso do meu coice. Meio está a precisar de ajudar. Muito mal jogado. Vou shut down. Os gajos são os Tonks. Ora. Não. Não. Eu vou estar a sorrindo. E a nossa... Vai para a Morela agora. Foda. Já está a perder a linha assim, mano. Não significa perder este jogo. Este gajo é que já perdemos o jogo porque perdemos este jogo. Não. O jogo não é só kills. Não, não. É isso que eu estou a dizer. Bora, bora. Vamos lá agora. O que é que foi? O que é que ele está a cingar o quê? André, cuidado! Me ajuda, me ajuda. Bro, fica a fracar. O que é? Eu esqueço-me que os bronzes não gostam que nós roubamos o farm da jungle. Eu vou meter a minha ali no tribus. André. André. Ui. Estou a churando. Eu vou chorar, por farm. Sério. Onde está a base? Vou fechar a monelis Ah, a Ludens A Ludens Tá feito Vamos ao meio Vamos ao meio Eles estão fechando o bot Vamos fechar o bot Vamos fechar o bot Vamos fechar o bot Vamos fechar o bot Eles estão fechando o bot Vamos fechar o bot Tudo Coloca Vamos Vamos Onde é que? Onde? O que é o que é o que é? Você já está forte também, é isso? Já, vamos, vamos puxar um pouco. Já, é isso. Eu sei que estou a tentar também. Eles estão feitas no meio, mas podemos puxar isto. Eu consigo dar stun nesse. Não vamos arriscar. Já, já, cuidado. Temos que puxar o top. 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 Andrei, com qualquer coisa eu vou meter stun em cima de mim, ah? Ok. Oh, em cima dele? Não consegui desabainhar mesmo. Ahm. Anda, anda, rápido. Anda rápido. Olha aqui. Olha aqui. Vem lá. Deixa eu voltar agora. Tá bom, tá bom. Tá morto. Eu não se consegui lá. Eu tenho uma cena que lhe dá conta. Ok, podes voltar abaixo e comprar o que querias comprar. Volta a pé. Não sei, pois eu as vezes não sei o que compensa mais. É ir a pé, é ser... Se tiveres Nasher, o campeão vai dar o recal, mas... Se não tens Nasher, vai a pé. Acho que é melhor ir ali em cima. Estas são bronzes. A cena dos bronzes é que eles querem sempre lutar. Portanto, não se ganha o jogo. Jogos assim. Olha, 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 nossa, nossa, nossa. Tchau, tchau. Eu tô indo atrás. É... Cuidado. Não lucho. Não... Não. É um bom... Foda-se, mano. São braços... Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oi, todo zoom. Sim, sim. Não, não. O que é isso? Não, não. Foda-se, fica-me FK aquele gajo na base, what the fuck. Eu também, foda-se. É, mano, é assim... O som direito, tão direito, tão direito. Na rosa, cá embaixo, cá embaixo, dragão. Dragão, dragão. Estamos aí sozinhos? Mano, ajuda caralho. Isso, não. Vamos fazer tempo, vamos fazer tempo, ajuda-me ajuda-me. Tem, escutado, tem. Oi, tá aqui. Tá aqui? Ah, flashou, flashou ou não? Não sei se é ruim. Ajuda, ajuda, ajuda. Matamos o jogo, não? Vamos. Vá, vá. Resma. Aqui, vai. Cua dele. Não te calles a ele. Ajude-me. Não, não, não. Rosa, faz um onde puto? Não deixaste-me ali a lutar com ele por quê? Estava a morrer para a merda do... Coisa ou que não é? Eu estava com o Focus todo dele. Estava a morrer para a merda do Canon, caralho. Vamos lá, vamos lá chegar. F***, o que é que eu estou a ouvir? O que é que eu estou a ouvir? I que são, a gente. Ai, acho que eles estão a ouvir. Deixem-se a que eu estou a ouvir. 10 minutinhos. Estou a ouvir para o qual, né? Aos vibes que eu estou a ouvir? Aish, como caralho... que plays. Que plays? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Diz que aqui há plays? Aqui há comédia. Que pila é essa do Iassu? Tá, tá aqui Tá aqui Tá aqui Ok 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 Anda cá Vê se tem que ir que caralho, é o mais forte da equipa dele Ok Não tem que ir Vai 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 Tô, tô, faze. Fazer. Fazer. Estamos só bem, para chegar as batalhas Quando podíamos ter acabado o jogo A gente não conseguiu, para chegar ao lado A gente está chegando A gente está chegando Eu quero pegar as batalhas Um minuto 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 An enemy has been slain. I don't know how to do it, but I don't know how to do it. Tchau. O que? O Crab? Sim, o que a f***? É pra fazer. Extra gol. O que? O Crab? 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 F***. Como é que os caras são pelados? Não estou a ver aqui, eles são pelados. Quer dizer, foram pelados na season passada. Mas pronto. Não perdes o skill, não é? Quando possam uma season. O Crab? Podem ser bem carregados, então. O que é isto? Iron 1? O que é isto? Ah, isto é a previsão, não é? Sei lá. Vais fazendo os jogos, não é? E quando os jogos tu fazes, ganhas, não é? Estás Iron 1. Iron 1 é bom. Agora se ganhas o próximo jogo, vais para bronze 4. Ou se calhar mais. Se tiveres boas vitórias seguidas, saltas até ranks. Ah. 62 LP, não sei o quê. Esta conta está para ir para bronze 3. Bronze 3. Mas ainda estou, ainda me faltam 5 jogos. Fazer 5 jogos. Acho que só perdi 1, com esta conta. Tranquilo. Acho que sim. Já, 4 ints. Tenho 4 ints, só perdi 1 jogo nas... Na... Nas playoffs. É preciso é de um ADC de jeito. Não... 1, 2, 1, 2. Obrigado.